Olha o suigão, todo mundo maldinha pra gente pra ficar rostoso, vai! Vai a bala! Aê! Boa noite! Opa, bom! Como que é o seu nome? Felipe! Olha só, vem cá, vem cá! Quantos anos você tem? 16! E você? 37! 37? Vocês estão aí namorando? O que vocês estão aí? É minha mãe, cara! Ah, é mãe? Minha mãe! Ah, entendi! Como é que tá aí? Trazendo o filhão pra curtir? É lógico, é a primeira vez dele! Ah, é a primeira vez que você vem? Eu venho aqui, é! Primeira vez ninguém esquece, né? Não, tomara que não! Tá gostando aí do bairro? Tá da hora! E a senhora? Também! E o filhão tá comportado aí ou já tá correndo atrás de alguma menina? Não, tá comportadinho! A senhora é uma sogra na gente boa, tranquila, se ele arrumou uma namorada ou não? Depende da Nora! Daí eu vou me comportar, fora disso! Fora isso, você é uma sogra que caiu do céu, né? É lógico! Quebrou a vaçã? Eu sei que é um momento solene agora pra gente fazer isso, mas eu já vou passar pra você um negócio já, ó! Pra você guardar com carinho, tá? Tá, valeu! Uma camisinha, tá bom? Ó, a camisinha, pra quem nunca se sabe, né? É lógico! Ele já sabe usar! Sim, sabe! Sabe usar! Sim! Então tá bom, obrigado! Um abraço! Estamos aqui com o piloto de Fórmula 1, aqui de Pindamonhegaba! Estou falando com o Ângelo, tudo bom, Ângelo? Graças a Deus, tudo jóia! Curtindo aí o bairro de boa, como é que tá a condição aí? Bom, na realidade eu estou em serviço, mas tá uma maravilha! Graças a Deus! Aproveite e se direct um pouquinho também! Com certeza, sem dúvida! O que tá achando o baile? Maravilha! Boa noite, tudo bem? Tudo bom! Tá curtindo aí o baile do Havaí que era da velha? Estou! Tá gostando? Estou! O que o menino fez pra você que você gritou agora há pouco ali? Deu uma cutucada pra você, é isso? Já, ele me cutucou! O Clayton! O Clayton me cutucou! Vocês são namorados? A gente são! Nós somos namorados já há muito tempo, entendeu? Ah, cinco anos já! Cinco anos namorando! Faz tempo! Faz cutucando eu! Olha só! Qual dos dois aí é mais ciumento? A Suzy é mais ciumento! Eu sou mais bonito! Eu sou mais bonito e ela é mais ciumenta! Que coisa de louco! Mentira! Você acha que toda mulher gosta de um homem safado e cachorro sem vergonha ou não? Mas ele é gostoso, isso que importa! Ah, isso que importa é que ele é gostosão? É, claro! Vocês são dois típicos filhos do carnaval ou não? Eu não tinha pergunta! Vocês são filhos do carnaval? Com certeza! Carnaval a gente curte do primeiro até o último dia, se tivesse mais a gente curtia mais ainda! A gente tá fazendo uma campanha aí pra evitar que apareçam novos filhos do carnaval! Não vai aparecer, né Clayton? A gente usa o camisinho! A gente usa o camisinho! A gente usa o camisinho! A gente usa! Esse é um brinde! É um brinde do Vale Fred! Obrigado! A gente usa o camisinho já! Obrigado! Depois aí que usar, amarra certinho e joga fora! Beleza! A gente usa! É pausar uma vez só? Beleza! Um abraço! Valeu! Fala Tchê! Como que é o seu nome? Meu nome é Jefferson Paulo! Olá Tchê! Você parece que já tá pra lá de Bagdad, Tchê! Nós já estamos pra lá de Bagdad faz tempo! Ah, mole! Pegue, mole! Pegue, rapaz! Fala Tchê! Você é gaúcho? Não... Não senhor Tchê! Por que você fala Tchê? Eu achei que você era gaúcho! Não! Ainda bem, né? Porque o pessoal fala que gaúcho é macho até embaixo do macho, né? Tchê! Gaúcho é da meia hora de Tchê! Porque ninguém é de ferro, né Tchê! Seu nome? Fala aí Tchê! Meu nome é Gabriel Tchê! Pelo visto você tá fazendo uma mistureba aí, né cara? É nóis! É nóis, mano! Que que você misturou aí? Red Bull que te dá asas? Blue com whisky e cerveja! Porque o bagulho é bom! Tá ligado, mano? Vamos tomar um pouquinho? Vamos tomar? Não, não! Eu aceito um golinho daí pra mim ver como é que é! Pera aí! É nóis! Até que ficou agradável a mistura que você fez aí! Ficou chique? Ficou chique? Ficou chique, cara! Ficou um xarope legal aí, cara! Opa! Ficou chique, velho! Um abraço aí! Um abraço pra rapaziada aí! É nóis! Amigo, como que é o seu nome? Diego! Tudo bom, Diego? Tudo bom! Só de boa aí? Curtindo o baile da Bahia? Só de boa! Vocês são namorados? Estamos! Faz tempo? Faz! Quantos anos? Um ano! Ah, um ano já? E ele é de boa? Tranquilinha? Ótimo namorado! Vai dar casal arena? Deus quiser, vale! Vai dar? Vai dar! Então, é o seguinte! Vocês são filhos do carnaval ou não? Não! São! No baile da Bahia do Alcance! Ah, entendi! A gente tá fazendo a campanha pra evitar que apareça aí, né Nando Brook? Novos filhos do carnaval! Então, usando isso aqui ó! Alô! Um abraço pra vocês! Obrigado! Um abraço! Oi! Ai! Boa noite, tudo bem? Tudo bem! Só sabaneando uma cervejinha aí? Isso! Fora o susto, tudo bem! Fora o susto, né? Como que é seu nome? Fabiana! Ei Bianca, o que que tá achando do baile do Havaí aqui? Muito chique! Arramou o namoradinho, cara? Ainda não, mas pretendo, sai beijando! O que o cara tem que ter pra te conquistar aí? Simpatia! Simpatia? Se o cara for bem simpático e chegar lá e falar assim ó, você é muito gostosa, o cara... Leva ou não? Leva! Hã? Leva! Leva! Boa noite! Boa noite! Boa noite, beleza? Como que é seu nome? Meu nome é Thiago, meu irmão! E aí, curtindo o baile do Havaí aqui? Da novela? Com certeza, com certeza, meu irmão! Trincano! Você é namorado? É! Menina bonita, não dá trabalho não? Nada! Trabalho não dá porque a gente tá aí em cima, né irmão? Ah, você fica ali marcando a marcação, né? A marcação você é raro, esse negócio pega, né? Qual dos dois que é mais chumido? Eu! Você é mais chumido? Você pega no pé dele, você é mulher grude? Sou! Vai que cola, vai que cola! Vai que cola, né? Vocês são típicos filhos do carnaval? Não, filhos do carnaval não, mas tamo junto aí, vamos ver o que vai rolar! É um amor meio novo aí, tá rolando, mas tá legal! E a noite, é que a festa é um convite pra uma anoitada melhor depois! A galera que quer curtir a noite pode colar com a gente, que tá da hora, só de bola! A chuva tá quase parando e o bicho tá pegando! A gente tá fazendo uma campanha aí pra evitar novos filhos do carnaval! Meu irmão, ó! Olha aqui ó! Usando isso aqui ó! Posso falar uma frasinha mais ou menos? Pode! Ó! Na boa véi! Pedra no sapato eu aguento, mas grão de areia no preservativo não! Tá falado! Um abração! Falou um abraço! Oi mulher! Olá, tudo bom? Como é que é seu nome? Patrícia! Patrícia! Patrícia, Pati tá gostando aí da festa? Pati o caramba! Pati o caramba! Tá gostando da festa? Sobrenome engraçado, Pati o caramba! Tá gostando da festa ou não? Mais ou menos! A gente tá fazendo uma campanha aí contra novos filhos do carnaval, sabia? Ah é? Eu sou a favor! Ah é? Então aqui pra você então? Só um! Só uma só né? Porque você quer mais que uma? Mais uma? Duas? Três, quatro! Três não exagero! Não sei ué! Tem o carnaval todo ainda! Porque você quer usar uma de cada vez! Não! Mas tem São Luís ainda! Tem pinda! Tem o pré-carnaval amanhã! Pô! Boa noite! Vem aqui! Boa noite! Certinho! Tá curtindo aí o baile? Chupa que é de uva! Muito! Tá curtindo o baile? Muito! Vocês são filhos do carnaval? Pega! Pega que é seu! Filhos do carnaval não? Chupa que é de uva! Ó! É esse cara aqui! Filma aí caramba! Esse cara aqui é dez! Pô louco! Que isso! Dei futuro pra c... O LARAC! É o seguinte! Se você não filmar essa... A O! O bicho vai pegar! O LARAC! Esse cara é dez! Esse cara é dez! Vamo lá! Vamo lá! Vamo falar com sua mulher lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá ver o pessoal lá! Ele falou que iria camisinha com sabor de morango! Essa esposa do Anderson, meu xará! Tá curtindo o baile? Muito! Bastante? Bastante! O que que tá achando aí? A chuva atrapalhou ou não? Não! Tá de boa? De boa! Quanto tempo vocês estão juntos mesmo? Vai fazer nove anos! Olha só! Quanto que é o segredo de uma relação tão instável aí? Bastante confiança? Carinho? Ó! Não basta só ser confiança! O que basta é ter, tipo assim, o diálogo! Você tá fazendo uma campanha pra evitar novos filhos do carnaval, você concorda? Olha! Ó! Seguinte gente ó! Usa camisinha! Ó! É o básico de tudo! Seguinte! Gente ó! Se não usar camisinha! Gente ó! Faz um bom pouquinho! Caralho velho! Oi! Boa noite! Tudo bem? Tudo! E você? Certinho? Tá bom! Olha o suigão! Todo mundo dar um dia pra gente pra ficar gostoso! Vai! Vai avalar! Aê!